Boa noite, Renan. Boa noite, cara. Beleza? Boa noite pro pessoal aí. Esperou o pessoal entrar um pouquinho, daqui a pouco já chega mais uns 10 aí pra gente começar. A live aqui é um pouco mais cedo, sabe né, Renan? Esse horário não é um horário muito importante, mas o assunto é bom, então a gente vai descolher um pouco e também deixar que tu durma depois, né? Porque aí na Inglaterra agora o que é, 10 horas, é? Já, já. 10 horas. Certo, perfeito. Renan, antes de a gente começar, como é que tá a pandemia aí, cara? Cara, primeiro, tu quer dizer o quê? Como tá a reação das pessoas ou como tá os números? Como tá a pandemia mesmo, os números, etc, essas coisas aí. Os números não sei. Não tava com saber de nada, né? Eu não tô acompanhando mais, cansei de acompanhar número. E as pessoas me parecem que elas tão, assim, deixando pra lá, sabe? Esquecendo, assim. Porque nas primeiras semanas do lockdown aqui, não foi bem o lockdown, mas enfim, de quando começou a fechar as coisas, tu não via ninguém na rua, assim. Raramente o pessoal indo já com sacola de supermercado pra comprar alimento e tal. Mas agora já tem muita gente passeando, assim, da diva que eles tão passeando mesmo, assim, sabe? Tu consegue ver, assim, uma movimentação muito maior. E como eu trabalho no comércio aqui, eu vejo que o movimento dentro da loja tá aumentando, né? Nas duas primeiras semanas, foi coisa, assim, de uma loja que a gente vende mais ou menos 3 mil libras por dia, tava vendendo 500, no domingo 150 libras, sabe? Então o movimento foi praticamente zero. Agora já tá voltando ao normal. O meu irmão hoje me mandou mensagem, cara, e o meu irmão, ele era daquele do lockdown total, que tinha que parar, etc. Hoje ele mandou assim pra mim, ó, cara, esse vírus aí é uma farsa. Quer dizer, é o meu sentimento aí que tu tá falando, a galera viu que, né, eu não peguei, eu não conheço... Ele é assim, ó, não conheço ninguém que pegou, cara. Que droga e tal, não sei o que, não sei o que aconteceu. Enfim, tô indo trabalhar, dizer. E foi, cara, tá lá, enfim. Enfim, é muita desinformação, muito exagero também, muita negação de outro lado, fica algo desinformado, não é bom, não é bom. É que o pessoal acaba não sabendo o que fazer, eu acho, né, eu acho, porque tem muita gente de um lado falando uma coisa, muita gente do outro lado falando outra coisa, e muita, e tu percebe que tão exagerando quanto a algumas coisas, e tão usando isso pra fazer algum tipo de... Olha, é tudo muito estranho, então eu acho que o pessoal não tá muito mais se importando, assim, sabe, pelo menos a maioria da população. Só que aqui, assim, em inglês, não é muito de trabalhar, né, cara, e eles tão recebendo benefícios do governo, né. Então, né, quem precisa trabalhar, se vira, quem pode ficar em casa, fica, sabe. Entendi. Bom, é... Acho que é Sara aqui que falou, é difícil manter esse tanto tempo preso dentro de casa, sei que muitas são as mortes. Aqui em Fortaleza parece que, opa, estão lotados de gente morrendo sem atendimento. Essa de Fortaleza aí eu vi, o próprio Eduardo Bolsonaro foi lá e isso é mentira. Uma galera disse que tava morrendo lá sem leite, isso não é verdade isso aí. Pelo que eu vi as fotos ali, não é bem assim a história. Inclusive entraram lá dentro e tinha leite sobrando, não sei se foi no mesmo local aí, mas onde disseram essa desinformação também ocorreram essas mentiras aí. Ô Renan, mas vamos lá, cara. Deixa eu tomar meu negocinho aqui, molhar a palavra. Renan, eu vou te fazer uma pergunta breve e depois com essa pergunta a gente vai desencadear o resto todo. Esse assunto aí, essa palavra fascismo, ela foi utilizada, foi o maior número de buscas da internet no Google em 2018. Fascismo. Ela tem todos os significados possíveis dentre os cidadãos aqui no Brasil e no mundo. Tudo o que eles quiserem, menos o que de fato é o fascismo, ou é uma economia fascista, ou um regime fascista, etc. Dá uma base rapidinho sobre o fascismo, Renan. Depois a gente vai entrar na questão do Dugin, do neofascismo, do eurasianismo, desse poder que agora está emergindo com um pouco mais de força no cenário mundial, através do globalismo sino-soviético, ou seja, do bloco rosto-chinês mais com a China. Mas nunca sem um aparato intelectual e também, por assim dizer, do poderio bélico e tudo que representa a Rússia com o Dugin. Então, dá esse conceito pra nós de fascismo, Renan, e depois a gente entra nos outros pontos. Conforme for a tua resposta, a gente vai entrando nos detalhes. Então, cara, fascismo, tudo depende de quem está falando e do que a pessoa quer dizer com isso. Porque tu pode usar fascista como um xingamento. O que não quer dizer, o que não significa que a pessoa que está se referindo a ti como fascista, ou você se referindo a pessoa, não quer dizer que ela esteja te tipificando como alguma pessoa que participou de um movimento político histórico que aconteceu na Itália, na Alemanha, e que teve suas características próprias daquele tempo, daquela mentalidade. Enfim, hoje o fascismo virou simplesmente um xingamento. Tu vê xingar o Bolsonaro... É, sabe, vira só... A palavra, ela não tem um significado... Ela não tem uma descrição de dicionário. Assim, se eu estou te chamando de fascista, não é um diagnóstico que eu estou fazendo sobre a tua opinião política. É só simplesmente algo que eu acho que é ruim, e eu estou te xingando com isso. Mas o fascismo, cara, tu vê que ele nasce de uma ideia que ela é meio contra o individualismo do Ocidente. A questão da independência do indivíduo. O indivíduo que faz as suas próprias escolhas, o indivíduo que não depende de ninguém para dizer o que ele precisa acreditar e o que ele precisa fazer e como ele deve viver. O fascismo, ele vem numa ideia de que o indivíduo está abaixo do coletivo. Então, o bem de todos é maior do que o bem do indivíduo. Então, as tuas escolhas pessoais, elas estão abaixo das escolhas de quem representa a maioria e de quem quer, por exemplo, levar o país, o Estado, a uma posição confortável para a maioria da população. Isso tudo, ele é baseado também num sentimento forte de nacionalismo, no sentido de nós, o povo, por exemplo, no caso do Mussolini, nós, o povo italiano, nós pensamos assim, nós somos assim, nós vivemos assim, e não importa o que o indivíduo pense. Porque o coletivo está acima das paixões do indivíduo, digamos assim, nesse sentido nacionalista. Na questão econômica, normalmente é uma economia protecionista, no sentido protecionista mesmo, assim, não naquela ideia, por exemplo, do Trump de... De culto cultivado, do nacionalismo cultivador. É, de tentar defender os interesses nacionais, mas é aquela coisa mais fechada, assim, e se, é claro, se caracteriza na figura de uma pessoa que é o líder supremo, que é o ditador ou o imperador. Ela tem uma... o fascismo, ele tem um quê de império, assim, de imperialista, de uma coisa que pensa, assim, na figura forte de um líder e na questão também militar, no estado militar, né, Nana. Então ele tem características, tanto de... eu vejo, né, ele tem características de direita, mas tem de esquerda também. Porque quando tu pensa num conservadorismo de direita, tu vai pensar, por exemplo, na questão do indivíduo, pelo menos no ocidente, tu pensa o indivíduo está... os direitos do indivíduo não podem ser sobrepujados pelo... sabe, por uma vontade qualquer, o indivíduo tem a sua vontade garantida, né, e até onde ele não interfere na vida das outras pessoas, ele tem a sua liberdade garantida. Então, é uma ideia bem americana, assim, né. Só que o... então tu vê o fascismo, ele... ele é contra isso. Ele já pensa num coletivo, que já tem uma ideia, mas pensando até numa... numa ideia do comunismo, né, uma ideia de pensar no todo e como o todo vai se... vai se... vai se beneficiar acima do individual, da base do... da base do indivíduo. Isso, o fascismo, eu vejo que ele tem essas duas... ele tem um pouco dos dois, assim, sabe, mas, assim, eu não sou um grande entendedor de fascismo, sabe, estudioso de fascismo, mas eu, particularmente, percebo essas duas características, assim. Na economia fascista, Renan, o professor Lauro já descreveu muito bem, por exemplo, no comunismo nós temos tudo para o Estado, né, o Estado fornece tudo isso, mas é impossível funcionar, não tem economia comunista, não tem preço, então não tem cálculo do preço, as coisas não valem nada, né, então só tem um Estado fomentando a economia. Coisa que o Estado não faz porque ele não pode fazer, porque ele não empreende, ele não gera emprego, etc, etc. Como é que funciona a economia fascista na aplicação? Uma vez que nós não temos essa questão do Estado produzindo nada, Renan. É preciso os amigos do rei, empresas que ajudem, como é que funcionou isso? Por exemplo, se tu pegar a Alemanha nazista, eles eram, tinha meio que uma economia de império, aquela questão de invadir os outros povos e usar as riquezas deles, né, então é aquela coisa meio de conquistar um, a riqueza de outro, né, e trazer para dentro do império. Claro que daí, como o governo fascista, ele vai ter um controle muito grande sobre toda a economia, ele vai acabar se tornando, né, pelo menos aparentemente, ele vai se colocar dentro de uma economia comunista, economia comunista, ele vai precisar controlar todas as empresas, vai acabar com a questão de concorrência de mercado, daí não vai ter preço, daí fica meio nas nuvens, né, porque o preço das coisas não pode ser determinado por alguma coisa aleatória. Ele é determinado pelo indivíduo. Dependendo de quanto uma pessoa quer pagar por tal produto, ela vai comprar ou ela não vai comprar. E, claro, a oferta e demanda vai regular o preço. Só que, se não existe concorrência dentro da economia, no sentido de ter empresas disputando o consumidor, se tu não tiver isso, tu vai ter que determinar o preço e acaba não dando certo, né, daí não existe, como o Von Mises disse, não tem como ter uma economia comunista, simplesmente porque tu não tem competição dentro das empresas e tu não consegue ter o preço real das coisas, né. No Brasil tiveram que usar esse imperialismo nacional, por assim dizer, estatizando as empresas, né, e usando os recursos financeiros de algumas empresas, para poder a economia ser financiada e aplacar, abarcar toda essa demanda que havia de gerar essa renda, todos esses programas sociais, etc., para que pudesse fazer uma economia fascista no Brasil, que é o que regeu até pouco tempo atrás. Para finalizar esse ponto, a gente entrar no eurasianismo ali, Renan, o que o Bolsonaro tem de fascista? Cara, de fascista ele tem aquilo que as pessoas jogam em cima dele, né, a meu ver, eu não vejo... E aí, claro, a gente, como eu te falei, o fascismo, ele tem alguma coisa de nacionalismo e de tradição e cultura nacional, né, pelo menos, assim, até forçado, assim, um pouco forçado, sabe, não é muito natural. Então, quando tu... Eu imagino, né, a pessoa que xinga o Bolsonaro de fascista, eu acho que ela pensa nessa clave aí do cara é nacionalista, o cara fala de preservar o Brasil acima de tudo, o cara é meio Enéas, né, até ele fala da Petrobras como uma empresa estratégica, né, é um pensamento bem militar, é um cara que pensa, assim, de... Pensando em proteger o país, né, de pensar, assim, numa guerra, numa possível... Né, tu ter, assim, uma empresa nas mãos do governo pra garantir, numa situação de emergência, aquilo que precisa ser feito com algo tão essencial que é o combustível, o petróleo, enfim. Então, eu acho que essa pessoa, quando olha pro Bolsonaro, vê essas características, né, e vê... E daí, claro, entra toda a questão do pessoal que é bitolado na esquerda e teve toda aquela problematização do Bolsonaro contra o kit gay e tal, eles veem, ah, esse cara aí, ele quer acabar com os gays, ele quer ser ditador, e ele é nacionalista, e ele... Então ele é fascista e joga... Sabe, é só aquela questão de xingamento. Mas... Mas tem... Eu acho que... Por ter uma confusão de... Entre tradicionalismo e nacionalismo dentro do fascismo e dentro do movimento conservador também, eu acho que as pessoas confundem, sabe? E outra coisa também, por ter essa questão de tradicionalismo, de cultura, de preservação de cultura nacional dentro de um movimento como é o eurasianismo, muitos conservadores de direita acabam sendo enganados por esses caras. Eu percebo também. Porque muito do que eles falam, ele é chamativo pra quem gosta do seu país, gosta do seu modo de vida e não quer ser atrapalhado por pessoas que querem acabar com tudo isso. Que é o movimento progressista, revolucionário em si, que é essa antitradição, essa quebra de tradição, que quer destruir tudo isso. É uma coisa muito complicada, tá? Não é fácil de entender porque mexe com muita coisa que o pessoal não conhece. Por exemplo, tu vai falar de Júlio Zévola, tu vai falar de René Guénon, tu vai falar de... até o cara que tá vivo... O Brasil quem é que estudou René Guénon? Sim, exato. Dá pra contar os dedos, cara. Tu vai falar de Alain de Benoît, esses caras que não têm traduzido em português, tu vai falar de Jean Parvulesco. Então, ninguém sabe o que que tá acontecendo. Primeiro, o pessoal não tem ideia do que que é a política europeia e muito menos a política da Europa Oriental, do leste europeu, que daí vai abranger a Rússia e aqueles países que faziam parte da União Soviética, né? Renan, fala um pouco sobre essa tradição oriental aí, fala um pouco sobre o que é isso aí, mas antes disso aí, fica nesse ponto aí, explica o que é o eurasianismo, o eurasianismo em si. Então, daí a gente vai entrar na questão que, como eu tava dizendo, ela é complicada porque tem tanta coisa junto disso e até o próprio Alexander Dugin, se tu for ouvir umas entrevistas dele... O Dugin é o pensador do Putin, da quarta teoria política, o Duginismo. Sim, sim. Então, o Alexander Dugin, ele ficou conhecido no Brasil só por causa do Olavo de Carvalho. Ninguém conhecia esse cara, ninguém sabia o que ele falava, o que ele não falava. Aliás, ninguém sabia que ele existia, sabe? E o Olavo trouxe esse assunto à tona por causa da análise que ele fez dos atuais poderes mundiais, digamos assim, né? que o pessoal acha que é teoria da conspiração, mas que na verdade é o resultado simplesmente de uma análise política. Uma coisa simples assim, o cara aplicou um método de análise política e ele chegou nas conclusões. Enfim, esse Dugin aí, ele é um filósofo, ele é um ideólogo, ele é um cara das letras, um cara que escreve livros e cria teorias, é um teórico, né? Só que ele não é simplesmente um teórico, ele é um cara que tem grande influência no próprio governo da Rússia. Por quê? Isso é explícito, isso é uma coisa que o Putin fala, ah, eu estou seguindo as orientações do Dugin. Não, não é. Só que nas movimentações políticas do Putin, tu vê o eurasianismo. Tu vê... E tem até gente aí do movimento progressista ocidental, do globalismo ocidental, né? Para usar a palavra proibida do globalismo ocidental, esse pessoal já disse que o Dugin é a mente por trás do Putin. Então, o que que isso nos interessa com o Brasil? O Brasil está sempre na periferia disso. Mas eu acho que é um assunto interessante para quem quer entender o que está acontecendo no mundo e não ficar dentro da bolha brasileira e isso aí se reflete em coisas como, sabe, ah, eu vou apoiar o Dória. Só que sem saber está apoiando um cara que está de um lado ou de outro apoiando ou o globalismo ou o eurasianismo russo sem talvez nem saber, nem fazer ideia. Entendeu? Ou então está... É aquele negócio, não, nós vamos privatizar, estamos aqui vendendo o autódromo de interlagos aqui para os muçulmanos. Sabe? Esse tipo de cara que não sabe o que está acontecendo. É o liberal que não sabe nem o que está acontecendo. Não sabe. Vende o Brasil para o Islã, para a China e acha que está sendo liberal. É, por isso que é importante, eu acho que é importante a gente saber desse assunto. Para sair um pouco da bolha política brasileira e perceber o Brasil dentro do mundo. E esse eurasianismo e a questão da Rússia é uma parte importante dentro de tudo isso. Então, o Dugin, o Dugin, enfim, ele é esse cara que influencia muito o governo russo. Os livros dele são lidos, principalmente os livros dele sobre geopolítica mundial, são lidos por altos escalões do exército russo. E ele hoje, ele é o grande exponente do eurasianismo ou do neo-eurasianismo, que não é uma corrente de pensamento que ele inventou, mas é uma corrente de pensamento que ele desenvolveu bastante e ele sabe, ele é o grande propagador dessas ideias. Então, o que ele vai dizer? O que é o eurasianismo? E daí, como eu estava falando, é um assunto complicado e ele diz, em algumas entrevistas dele, ele diz, olha, eu escrevi muitos livros para responder essa pergunta, então não é uma coisa simples de falar. Eu não posso explicar aqui em poucas palavras para ti o que é o eurasianismo. Isso, o Duggin falando, imagina eu, né? Mas, a gente pode pensar em alguns conceitos do que seria, do que, qual é a cosmovisão de um eurasiano. Bom, primeiro, o termo, o que é eurasia, eurasianismo? é a ideia de que o continente da Ásia e Europa, ele é um, não, a Europa toda, ele é um bloco de terra todo unido, né? Então, tu tem, eles até chamam de a ilha mundo, que é, é, eles, eles têm a ideia de que esse, esse, geopoliticamente, esse pedaço enorme de terra, ele é um todo autossuficiente e muito poderoso. e eles precisam dessa união de pensamento, dizendo, nós somos independentes do mundo e nós vamos, sabe, nós temos um papel muito importante dentro da política mundial e somos poderosos o suficiente para, sabe, temos a nossa autossuficiência sem precisar de ninguém ou sem seguir regras de ninguém e fazermos as nossas próprias regras. Então, ele, o Doug, normalmente, ele começa falando do eurasianismo contra, dizendo que o eurasianismo ele é contra a hegemonia do Ocidente. O que que ele quer dizer com isso? Ele diz o seguinte, tá, e aqui é a ideia do Dugin, tá, eu estou descrevendo o que ele fala. Ele segue o Fukuyama sobre aquele livro O Fim da História, que ele diz que quando o muro de Berlim caiu, o mundo se tornou unipolar. Quer dizer o quê? Só tem uma potência mundial, só tem um tipo de pensamento no mundo que agora domina todos os povos, que é justamente aquilo que a gente entende por globalismo ocidental. Esse, na visão dele, do Dugin, antes, do muro, você tinha a visão comunista, né, e a visão liberal-democrata do Ocidente. Quando o comunismo caiu, a gente tem só, então, a unipolaridade do Ocidente liberal-democrata. e ele, o Dugin, ele coloca toda a sua, toda a sua, o seu foco de ataque em um país específico que é os Estados Unidos, porque ele diz que ali dentro dos Estados Unidos, os Estados Unidos são a grande força política do globalismo, né, dessa visão liberal-democrata. e ele diz o seguinte, a visão eurasiana é uma visão que diz, nós não aceitamos a cosmovisão ocidental aqui dentro. Nós não aceitamos que os Estados Unidos venham trazer a sua cultura e o seu modo de enxergar o mundo dentro da Rússia. Então, esses caras aí, pessoas como o Alexandre Dugin, eles, eles são pessoas que quando o comunismo caiu, eles não gostaram do que começou a acontecer na Rússia, que foi o quê? Foi a americanização, como eles dizem, a americanização da Rússia, a globalização da Rússia. É a Rússia tendo que deixar o seu modo de vida para trás e tendo que aceitar aquilo que a cultura dos Estados Unidos estava colocando para dentro da Rússia. Então, esse é o primeiro ponto. Ele chama, e geopoliticamente, ele vai chamar dos poderes da Terra, por causa desse grande bloco de Terra que é a Eurásia, contra os poderes do Atlântico, os poderes marítimos, que são povos, como eles dizem nos Estados Unidos, que eles não dependem do seu território de terra, a sua faixa geopolítica de terra para fazer o seu comércio, fazer as suas riquezas, mas eles precisam ir além mar, eles precisam da marinha, eles precisam de navegação, por isso que ele chama dos Atlantistas, por causa dessa questão dos mares, de depender do comércio marítimo e tal, para fazer o seu domínio. Então, geopoliticamente é isso. Só que, não, como eu falei, é muita coisa junto, então isso aí é só questão geopolítica e questão de influência de cultura, mas ele também, o Duguin, ele vai entrar na linha do tradicionalismo, que seria o quê? O tradicionalismo alá, né, Alain de Benoît, René Guénon, Júlio Zébola, é que o que que esses tradicionalistas por cima, né, dizem? olha, nós precisamos voltar àquilo que o iluminismo nos tirou. Então, eles têm uma ideia de que nós precisamos desfazer refazer a visão pré-iluminista de homem, de sociedade, de relações sociais e daquilo que a gente entende até por metafísica. Então, ele diz assim, o ocidente democrata, liberal, eles têm uma visão iluminista do que que é o ser humano, do que que é a vida, do que que é a cultura, do que que é se perceber como povo. O Dugin, sendo influenciado por esses tradicionalistas, ele vai dizer o seguinte, nós aqui não pensamos assim, nós somos diferentes do que vocês pensam, nós somos um povo que coloca o coletivo acima do indivíduo, ao contrário da democracia liberal, que pensa nos direitos do indivíduo, nós pensamos no coletivo, nós pensamos, nós vemos o indivíduo, o indivíduo, daí ele entra na questão da filosofia de Heidegger, de como visualizar o indivíduo, o que que é o indivíduo, questão filosófica do que que é o indivíduo, e ele vai dizer que o indivíduo, a pessoa, ela só pode se enxergar como alguém dentro do todo, dentro da comunidade, dentro daquilo que faz ele ser o que ele é. Então, ele já, aí, já tem uma grande briga entre o que o Duguin pensa e o que os globalistas pensam, que seria o que? Enquanto os globalistas, de um lado, pensam que o indivíduo está acima do coletivo, então aquilo que o indivíduo quiser fazer consigo e quiser dizer como ele vai viver, o que que ele vai fazer, quem ele é, o que que ele quer, o que que ele, sabe, como ele vive, quais são as suas decisões, o Duguin vai dizer que o indivíduo, ele toma essas decisões dentro do coletivo e o coletivo está acima daquilo que ele quer por conta própria. Então, um exemplo prático disso, por exemplo, é a questão do homossexualismo. Enquanto no Ocidente você tem a ideia da pessoa ter essa, digamos assim, direito de escolher o que que ele quer ser como na questão pessoal, sexual, o Duguin vai dizer que olha, isso é a forma de vocês enxergarem o mundo de vocês. Nós aqui, nós vemos que o indivíduo, ele não pode fazer, não pode fazer essa escolha acima da tradição, cultura e aquilo que o todo pensa sobre o que é o indivíduo. Por isso, essa grande esse grande antagonismo da Rússia com a homossexualidade. E esse grande antagonismo da Rússia sobre a questão que para o Ocidente parece, sabe, já ultrapassada, que é a questão de se você é homossexual, você é homossexual porque você quer, porque é o seu direito, porque você é dono da sua vida. Eles não pensam, ele vai dizer, nós não pensamos assim porque nós pensamos como um todo coletivo. E daí, isso é um exemplo prático. Dentro ainda desse tradicionalismo aí, ele vai pensar, por exemplo, como o que que é o cidadão russo, não o cidadão, mas até a ideia da Rússia, do que que é a Rússia, do que que é, do que significa ser, fazer parte da mãe Rússia. E daí vem toda a ideia de império, desde o império bizantino, desde a da ideia dos, do império russo, dos últimos Romanov e tal, que é aquela ideia de que a Rússia, ele tem uma mística do solo, ele até vê assim, sabe, a terra, a questão, sabe, de estar ali naquele local geográfico, isso é até algo místico, é até uma coisa que está acima do simplesmente natural. Então tu vê que ele adota umas ideias. Isso, é uma coisa metafísica, é até uma metafísica da própria história, porque ele vê a Rússia como sendo guiada por uma metafísica da história para ser algo grande no mundo. Então tu mistura tudo isso dentro de uma oposição aos Estados Unidos, ao globalismo. E daí o que que ele faz? Ele, outra grande característica dele é a questão do mundo multipolar. Ele até tem um livro sobre isso, é claro, na verdade ele fala sobre isso em vários livros dele, mas ele tem um livro específico que se chama O Mundo Multipolar, esse livro está em português, se vocês quiserem procurar aí, só procurar aí na Amazon que vocês vão achar. Tu me indicou alguns anos atrás para começar a estudar isso aí. Sim, é o livro que ele vai explicar como ele vê como ele vê o ideal das relações internacionais. Então, o que que ele vai dizer? Olha, eu posso usar a ideia de verdade subjetiva que surgiu no próprio Ocidente, eu posso dizer, olha, eu aceito que a verdade é subjetiva, desde que você aceite também, falando para o Ocidente. Então, ele diz assim, a minha ideia de mundo é, vocês aí do Ocidente, vocês pensam assim, essa é a verdade de vocês? Ok, eu não tenho problema com isso, mas vocês não podem impor essa verdade de vocês para nós aqui, que não fazemos parte disso, que não pensamos assim, que vemos o mundo de outra maneira. E ele vai dizer que o mundo precisa ser dividido, isso aí não é ideia dele, mas ele junta vários pensadores para colocar dentro da teoria dele, e assim, normalmente se você ler um livro dele, é super acadêmico, é sempre tese acadêmica no sentido de descrever toda a questão, o status quo da questão, e daí então no final ele diz, olha, o melhor é isso e é assim que a gente aplica dentro daquilo que eu penso. ele vai dizer que o mundo precisa ser dividido não em países, não naquilo de fronteira como a gente tem de fronteira física tão delineada, ele diz que isso é artificial, é irreal, isso não é uma coisa natural, e ele diz que o mundo precisa ser dividido em grandes espaços, e como serão como seriam esses grandes espaços, espaços onde as pessoas pensam de forma semelhante e onde a cultura se assemelha, então por exemplo ele diz o seguinte, os Estados Unidos e Canadá são um grande espaço, porque ali se pensa de uma forma, se tem uma cultura, se tem uma história daquela forma, a América Latina já é um outro grande espaço, que pensa da sua própria maneira, que teve a sua própria história e que dentro daquele Não é bem continental Eu digo os tamanhos, não o continente se os tamanhos são continentais Exato, são grandes espaços que ele chama assim, onde a sua coerência interna ela não está em algo simplesmente político mas ela está em algo que vai muito além da política que parte para a história, parte para formação cultural, formação de cultura, formação daquilo que é o indivíduo e de se entender como pessoa ali dentro e um desses grandes espaços diz ele é a Eurásia e daí compreende a Rússia a China a Índia até a Europa ele coloca um pouco a Europa ali dentro apesar de ele ele não juntar muito a Europa com a Eurásia mas querendo ou não a Europa faz parte do bloco de terra onde é a Eurásia e ele vai dizer o seguinte olha dentro desses isso exato dentro desses desses grandes espaços como que a gente quem seriam os países que vão dominar quem seriam os povos que vão dominar que vão criar leis que vão fazer as coisas ele diz olha quem tem mais poder de influência cultural militar econômica então a Rússia na Eurásia é o centro a Rússia é o grande centro dominador da Eurásia e ali dentro quem manda digamos assim é a Rússia é a visão de é a visão de mundo russa é aquilo que as pessoas entendem por fazer parte da mãe Rússia e os Estados Unidos o globalismo ocidental ele não tem nada que se meter aqui porque aqui a gente faz diferente aqui nós não pensamos como vocês ele diz a partir do momento que vocês entenderem isso ok estamos em paz mas se vocês tentarem colocar suas ideias aqui dentro e tentarem dentro da Eurásia é é influenciar os povos daqui nós temos problemas e podemos ter problemas militares sim mas os problemas que se tem Renan veja olha só a teoria então diz que eles como o Dugin diz não se metam com quem já tem algum ideal mas o ideal dos caras Renan quem dita as regras são eles mesmos e eles não não acabam agradando a maioria exata das pessoas é simplesmente o que eles acreditam que é então não se mete comigo mas eu gosto de matar gay eu gosto de fazer o jogo dialético com os islâmicos eu mato quem não é da minha religião enfim não há nem tipo de tolerância entre isso e eles acabam não se mete aqui no meu genocídio que eu não me meto na tua vida é mais ou menos assim é isso não por exemplo eles vão dizer olha é porque assim é totalmente contra aquilo que a gente entende como liberdade e como justiça por quê? porque a gente por exemplo pensando numa nação islâmica a gente pensa na divisão total de religião e Estado de de que a religião ela não ela não pode influenciar não influenciar mas assim a religião ela não pode ser punida sabe aquela coisa toda de que o Estado é laico e no sentido bom da palavra de querer dizer o Estado não não diz não dita a religião do povo nós temos isso após a questão da do iluminismo e depois antes até da reforma protestante todas as questões históricas que levaram a essa nossa ideia de hoje principalmente o que aconteceu nos Estados Unidos com a formação da República dos Estados Unidos da América e nós temos todo esse ideal a nossa mente ela é assim ela funciona assim a gente não tem a gente não não acha correto dizer que por exemplo o Estado o governo vai ditar qual deve ser a religião do indivíduo porque isso é coisa do indivíduo é uma coisa até naquele livro eu não lembro o nome em português mas aquele do Scruton que tem a setinha para a direita acho que é o que é ser conservador como ser um conservador ele tem lá um capítulo sobre isso ele vai dizer olha nós aqui pensamos assim por causa dessa divisão que houve entre Estado e religião mas o pessoal por exemplo de uma nação islâmica não pensa assim não houve isso não tem essa separação né então o o do Guim ele vai pensar dessa forma lá o povo russo é ortodoxo é isso que eles são entendeu então isso para a gente parece muito né assim olha é injusto né e a nossa a nossa ideia né ou pelo menos do Ocidente como um todo é levar isso para os outros povos certo e daí tu já pensa todo nos muito nos neocons americanos certo aquela coisa de eu vou levar a liberdade para vocês até tem a tem uma 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 foto de um soldado americano dando com o pé na porta de uma casa assim assim knock knock it's liberty então essa ideia bem essa ideia bem bem neocon né de olha até da Hillary sabe da da do pessoal do pessoal que estava ali no no Oriente Médio e toda aquela briga dos Estados Unidos com a Rússia ali você tem você só entende direito o que estava acontecendo ali nessa disputa entre guerra velada entre os Estados Unidos Estados Unidos e Rússia se você entende o essa questão da Eurásia contra os globalistas porque ali você tinha uma cosmovisão eurasiana do Putin e uma cosmovisão globalista do do Obama em conflito em conflito dentro dessa em conflito dentro dessa influência dos povos locais ali porque ali pro pro do Guim pro Putin a ideia é esses povos são eurasianos e nós somos aqui manda no pedaço aqui somos nós então não tem nada que os Estados Unidos estarem aqui tentando trazer a sua sua democracia porque aqui a gente não pensa assim enfim a gente pode entrar nisso aí um pouco depois então assim para resumir essa questão do 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 ele pensa o indivíduo de forma diferente como a gente pensa ele pensa o indivíduo como parte do todo ele parte de ideias tradicionalistas que essa tradição de questão de dizer quem a gente é através da nossa cultura através da história que nos trouxe até aqui e que nos faz entender quem nós somos isso agrada muito conservador né Renan sim sim exato tem essa parte muito conservadora é tem ele tem a ideia da geopolítica que ele vê os poderes terrenos e os poderes marítimos em conflito essa metafísica da história é e daí dentro de tudo isso tem essa questão né que vai que ele é ele vê o mundo como uma disputa entre ocidente e e e e oriente e oriente essa disputa ele até tem tem livros dele dele que são que se chamam a grande guerra dos continentes é tem outro livro dele que que se chama a a última missão da ilha mundo a por exemplo ele tem um livro muito dizem eu não sei não falo russo não sei o que que se passa na rússia direito mas dizem que esse livro dele foi o primeiro livro de geopolítica escrito em russo ele lançou em 97 se eu não me engano e dizem que esse livro ele é muito influente no governo russo dentro do do exército dos generais dos generais russos que é um livro sobre o título em russo é os fundamentos da geopolítica que é um livro de introdução sobre geopolítica ele dá todos como eu falei os livros dele são bem acadêmicos ele dá todas as questões todos os status quo ele vai dividindo ele vai separando tudo e ele vai chegando se aproximando e vai diminuindo o assunto até de chegar na rússia e no cidadão russo então nesse livro sobre a geopolítica russa ele tem um capítulo sobre a eurásia qual é o papel da eurásia na geopolítica e daí é toda essa tese multipolar que eu falei que a eurásia é um poder dentro de si mesmo que ela é o poder da terra que tem o seu poder dentro do seu comércio ali e tal e daí ele chega na rússia o que é a rússia? a rússia é ela tem a missão e daí é uma missão supra histórica digamos assim uma missão metafísica que faz parte da própria história russa que é de liberar a eurásia dentro desse conflito contra os poderes do ocidente ele tem outro livro que é chamado a guerra da ilha mundo onde ele e é um livro até onde eu sei que é leitura obrigatória pros grandes escalões do exército onde ele diz qual é de novo mais detalhadamente qual é a missão da rússia e da eurásia dentro dessa luta contra o ocidente então ele vê o ocidente como inimigo ele vê toda essa toda essa questão da da influência ocidental da democracia liberal dentro da rússia como algo ruim e ele tem a grande a grande nova ideia dele que ele diz que é a quarta teoria política eu não sei se esse livro já tem em português eu acho que tem qual é? a quarta teoria política tem tem aqui já tem pdf inclusive já tem aí ah tá então onde ele vai dizer esse livro dele aí ele vai dizer o seguinte olha as três primeiras as três primeiras teorias políticas que a primeira é a democracia liberal né do globalismo depois o o comunismo e depois o fascismo né a primeira segunda terceira elas não deram certo e daí ele fala o que que não deu certo quais são as falhas o que que aconteceu e ele vai dizer ele vai chegar então na última nessa quarta teoria política que é a visão de um mundo dele como o indivíduo deve deve se perceber dentro do mundo como é que a história do mundo se desenvolveu até agora nessa briga de Oriente e Ocidente como como o mundo precisa ser multipolar como os Estados Unidos tentam implantar essa unipolaridade do mundo dentro da da Rússia e da Eurásia e como isso não pode ser aceito e enfim é a tese é a tese é a tese dele resumida não é um programa político mas é uma visão de mundo de como se enxergar de como ver o mundo como o mundo deve ser deve ser até onde ele acredita nisso ou não sabe não sei até onde o Putin acredita nisso ou não também não sei o que eu sei é que isso influencia a política russa isso influencia as movimentações russas isso influencia aquilo que aquilo que a Rússia como grande potência mundial como a Rússia se percebe dentro do mundo né então é muito interessante tu entender esse tipo de coisa pra perceber onde o Brasil tá dentro disso tudo deixa eu te falar eu tenho mais uma pergunta pra ti mas eu gostaria que tu ficasse nesse ponto pra gente começar numa próxima live da quarta teoria política e até onde é que ela influencia no governo russo e na China e quais são as consequências pra nós aqui no Brasil isso pra uma outra live uma próxima em seguida vamos compilar esse material vou deixar ele gravado hoje aqui mas eu tenho mais uma pergunta ainda pra ti e eu queria fazer mais perguntas mais umas duas três lives sobre o assunto pra gente deixar como conteúdo aqui disponível no Coalizão é um tema importantíssimo eu penso que vai ser falado ainda muito sobre isso mas uma pergunta pra gente encerrar aqui Renan a relação China e Rússia que agora a gente vê a Rússia em ascensão dentro desse bloco você não vê hoje agora o Dugin sendo exposto o Putin tendo protagonismo a gente vê a China qual é a relação entre os dois? então a China e a Rússia eu vejo que a Rússia ela tem uma influência muito maior na China do que o contrário principalmente por causa dessa questão ideológica dessa questão do euragianismo e claro os dois ali por causa de história por causa de conflito de ideologia mesmo eles são unidos contra contra o ocidente e eles são potências militares muito fortes então assim a gente não pode pensar claro que só a briga toda vai estar só no campo militar explícito sabe jogar bomba no outro mas a gente tem que ver também a questão da guerra de proxy que é aquela guerra é a guerra por trás dos panos a guerra da internet a guerra de narrativas de influência de a guerra de entrar no facebook americano e disparar um monte de coisa pra tentar influenciar em resultado de eleição de tentar hackear serviço secreto enfim e tu vê muito claramente essa briga da Rússia e da China unidas contra os Estados Unidos mas eu não digo Estados Unidos num bom sentido tá eu digo realmente os Estados Unidos globalistas os Estados Unidos os conservadores os Estados Unidos dos neocons os Estados Unidos dos caras que estão lá brigando no Iraque sabe que não tiraram os 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 soldados de lá mesmo depois de dizer que queriam tirar então assim é complicado é uma coisa que não tem muita coisa por trás dos panos que nós simples mortais não sabemos sabe mas tudo que a gente pode pode dizer é que existe um conflito de interesses muito grande e sim e a questão de domínio mundial mesmo é questão de quem manda aquela coisa imperial mesmo assim a gente acha que questão de briga de império é coisa da sabe só lá do império romano do império grego dos babilônicos e tal mas não isso acontece até hoje só que a nossa a nossa na nossa realidade né e você vê aí claro na nossa na nossa época né e você vê aí simplesmente um conflito de poder um conflito de pessoas de nações né que querem ter o seu domínio dentro do mundo né e o Brasil fica aí nessa sempre na na margem a margem de tudo o Brasil sempre está assim sendo puxado de um lado para o outro um grande problema que eu percebo é que muita gente de dentro do governo brasileiro não atual mas dos passados eles não faziam ideia do que que estava acontecendo hoje nós temos graças a Deus na questão das relações exteriores né tem o Ernesto Araújo e o Felipe Martins que eles sabem disso eles conhecem isso eles sabem o que que está acontecendo no mundo e ter gente dentro do governo que sabe do que está acontecendo na política mundial nas movimentações políticas mundiais é muito importante para tomar decisões dentro do Brasil como Estado por quê? porque o Brasil querendo ou não ele não é essa potência mundial que influencia ele não tem poder para ser alguém que disputa poder dentro do mundo o Brasil ele precisa sabe sambar miudinho ali e ver como que vai se encaixar nessa disputa por exemplo no momento no governo anterior você viu o Brasil ligado à China e à Rússia e era uma uma parceria assim sabe eu entro com a pica e você entra com a bunda sabe naquele sentido assim né me dá aqui cinco pila e eu te dou aqui sabe eu vendo esse território brasileiro é sabe aquele negócio vai acabar em 30 segundos fica aí um minutinho para a gente voltar com esse ponto aí depois encerrar segura aí tá voltamos aí pessoal o pessoal está entrando de novo esperar mais um pouquinho Renan para a gente finalizar esse ponto a gente está falando do Brasil na questão do Brasil né vamos trabalhar essa questão do Brasil depois a gente encerra essa live tu volta na semana que vem com os detalhes da quarta teoria política e aí sim de fato como é que o Brasil deve se comportar e qual é a saída para isso aí como é que o Brasil vai se movimentar aí com detalhes também agora deu para ver que foi uma introdução né Renan embora seja muita informação foi bem introdutório a questão do a gente também não ligou a questão do fascismo com o erosianismo ainda não e nós vamos chegar lá na próxima live com certeza pode seguir então assim o Brasil nos governos anteriores estava ligado muito a Rússia e a China eu não sei se as pessoas de lá de dentro tinham noção disso porque é uma coisa meio é uma coisa de intelectual sabe de pessoas que estão ali com a bunda na cadeira lendo estudando sobre o que que está acontecendo no mundo então eu não sei até onde esses políticos tinham ideia disso e se era questão ideológica ou não está ligado a China parece muito que sim né mas enfim hoje você vê uma aproximação muito maior do Brasil com quem é mais conservador e quem está nessa quem está no lado oposto dessa briga com a Eurásia só que uma coisa que eu vejo interessante de a gente notar é o que o Dugin ele apoiou a candidatura do Trump ele se ele 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 ficou feliz digamos assim por pelo Trump ter sido eleito por que porque ele percebeu que o Trump era o outsider né era o cara de fora do establishment americano que é a questão dos tanto os liberais quanto os democratas né você vê ali os neocons dentro dos próprios democratas que viam a missão dos Estados Unidos no mundo como a ideia de levar a democracia pros outros povos né e o Trump chegou ali dizendo olha a gente a gente pensa nos americanos primeiro a gente quer resolver as nossas questões externas antes de querer ajudar qualquer povo e o Dugin percebeu isso ele foi bom pra ele que o Trump tenha sido eleito até por causa da questão de como os liberais estavam tratando a questão da guerra no ano médio de querer de influenciar lá mesmo e se meter nos assuntos da Rússia digamos assim né só que uma coisa muito interessante que aconteceu é que assim o Dugin ele tava apoiando o nacionalismo o movimento popular no mundo inteiro na Itália na Europa na Europa como um todo na Itália particularmente com o Salvini ele falou muito bem do Salvini eu vi ele dando entrevista nas nas rádios italianas falando muito bem do Salvini o Dugin teve muito na Itália ele tem muita influência no movimento de direita da Itália que tá acontecendo lá agora as ideias ele era um grande apoiador da Le Pen também sabe por causa do Alain de Benoit que é um por causa da nova direita francesa que tem que tem um que de fascismo se vocês leiam os livros do Alain de Benoit vocês vão perceber que o cara é racista o cara sabe ele é ele tem esse tradicionalismo que agrada o Dugin né e o Alain de Benoit é um grande é um grande é uma grande influência para o Dugin ele apoiou o Trump né ele apoiou o Brexit porque ele odeia a União Europeia o Dugin só que quando o Bolsonaro foi eleito o Dugin soltou uma nota no Facebook dizendo que é uma desgraça para o Brasil o que aconteceu daí você fica assim o negócio é dialético é bem o que é a Rússia a dialética é louca o cara eu fiquei assim tá mas peraí se ele está apoiando todo o populismo do mundo inteiro porque o populismo por definição é antiglobalista e enfraquece justamente o maior inimigo da Rússia do eurasianismo que é o globalismo que é a democracia liberal do ocidente por que ele não está apoiando o Bolsonaro fiquei assim o que esse cara está pensando eu assim das duas uma ou o Dugin ele fala de tradicionalismo e conservadorismo só quando convém a ele né porque é para apoiar o desmantelamento da União Europeia e para apoiar alguém nos Estados Unidos que vai ser contra os neocons vale ser tradicionalista ou ele não entendeu nada do que está acontecendo do Brasil e acha realmente que a esquerda brasileira é populista né o que olha se ele está fazendo se ele não sabe fica mais bonito para a cara dele se for isso se ele não como ele não entende muito o que está acontecendo no Brasil ele acha que o populismo da América da Latina como um todo a questão da esquerda na América Latina que tem toda aquela visão de luta contra o Estado de sabe não só no Brasil mas em todas as na Argentina também Colômbia a questão da esquerda como movimento popular ele olha isso de fora e diz se venceu aquele cara lá no Brasil quer dizer que foi contra o povo então ele não entendeu que no Brasil o popular é o Jair Bolsonaro e não a esquerda que já é establishment tem o pessoal da nova resistência aqui do guinista o pessoal aqui em Santa Catarina a galera meio racista eles todos Renan a maioria deles ah o Duguin é uma terceira via o Erosanense é uma terceira via o Duguin a maioria deles votou no Ciro cara eu começo a perceber o seguinte essa galera que fez campanha pro Ciro aí eles fazem uma confusão essa confusão aí ah o Trump venceu lá que bom mas aqui nós votamos no Ciro cara e o Ciro no Brasil ele representa realmente o Ciro ele confunde o eleitorado olha ele é meio truculento aí parece que ele é meio conservador em algumas coisas mas ele tem compromisso com o Partido Comunista Chinês e todo mundo sabe disso aqui no Brasil e no mundo então veja a nova resistência do Brasil apoiou bastante deles aí apoiaram o Ciro Gomes cara não foi nem com a Haddad né nem com foi foi Ciro Gomes quando quando no resultado das eleições ali em outubro 2018 quando saiu o resultado e o Duguin lançou essa nota o pessoal da nova resistência que é o pessoal eorazianista Duguinista do Brasil o Duguin já falou já mandou mensagem pra eles e tudo eles falaram ah é uma pena que o Bolsonaro ganhou criticaram o Bolsonaro falando que o Bolsonaro ia vender o Brasil pros globalistas e não sei o que lá não sei o que lá eu perguntei pra eles eu perguntei no Facebook deles eu fui lá e perguntei o que que tá mas como assim como que vocês apoiam o Trump e agora que o Bolsonaro entra na jogada falando que vai que vai ficar do lado do Trump e vai fazer negócio com os Estados Unidos vocês estão criticando qual é a ideia o que que vocês estão pensando vocês estão loucos você não tá batendo tico com teco né porque pra mim não fez sentido não ficou claro o que que qual é a lógica dele porque o Bolsonaro a gente aqui como brasileiros a gente percebe que o Bolsonaro é o Trump do Brasil ou o Salvini do Brasil ou o Boris Johnson do Brasil sabe aí você fica tá poxa o Dugin deveria deveria ser a favor do Bolsonaro e foi contra aí eu fiquei assim ou ele não sabe bulhufas do que tá acontecendo no Brasil ele não entende de política brasileira e tá indo só com o senso comum de achar que a esquerda é populista ou ele ele só ele só é é tradicional populista quando convém por quê porque Bolsonaro eleito no Brasil significa Brasil com os Estados Unidos e não com a Rússia e isso pra Rússia é uma bosta eu fiquei nessa das duas uma ou ele não sabe ou ele tá sendo ele tá só eu acho que a opção ele sabe eu acho que ele sabe e pra mim me parece muito a cara da Rússia isso aí sempre essa dialética a conveniência das coisas etc né o que me choca é isso aí eu sei que o que o Ciro Gomes ele tem essa pegada neofascista aí que agrada muito até alguns tradicionalistas né não sei se no Brasil eles entendiam o Ciro como a terceira via deles ou com um poder mais mais moderado entre o ou uma nova esquerda mais moderada entre entre o comunismo raiz que se pregava antes e o e o Bolsonaro e realmente na questão ideológica eu fico confuso mas não me parece sempre o primeiro a primeira prioridade do Duggan é a ideologia me parece a conveniência né de como ele vai conseguir colocar a Rússia num patamar mais elevado do que ela já está é sempre é sempre essa prioridade vamos botar a Rússia custe o que custar e como for a ideologia ok nós temos uma base aqui né vamos seguir por aqui nós temos esse essa questão teórica mas vamos ser conveniente também né é para os dois lados é dialético é como eu falei eu eu não sei até onde o Duggan acredita no que ele fala ou não se vocês pegarem aquele livro do do debate com do Olavo com o Alexandre com o Duggan se vocês lerem o último as últimas as considerações finais de cada um o Olavo vai dizer olha o Duggan é um propagandista é um cara que só está ele não está sendo sincero com a leitura da realidade ele está sendo um cara que está fazendo propaganda ideológica russa né por quê porque se ele tivesse se ele tivesse tentando ler a realidade ele não ia fazer ele não ia falar o que ele está falando é é sobre o mundo é olha eu não estou na cabeça do Duggan quando você você lê os livros dele ele parece um cara que está tentando passar uma cosmovisão uma uma forma de ver o mundo e de como ele acha que o mundo deve 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 ser só que vindo da Rússia vindo do pessoal da que é a atual KGB né vindo se a gente perceber toda a movimentação política da Rússia como eles fazem as coisas e tal até onde o Duggan está sendo usado pelo Putin para jogar a Rússia para frente eu não sei a gente não sabe o que o que você pode dizer ah eu acho que é parece que é ok mas a gente não sabe não tem provas materiais para dizer que é o que não é e tu não está na cabeça do cara entendeu até pode ser uma junção das duas coisas ele acredita nisso e ele está usando isso para favorecer a Rússia porque ele vê que a Rússia tem uma missão mundial de dominação de enfim o que acontece realmente é que o governo russo se movimenta no mundo politicamente com essa ideologia com esses ideais essa é a nova ideologia russa então você diz assim a Rússia é comunista não é bem isso não é bem assim até porque o próprio Duggan fala que o comunismo da Rússia ele deu certo deu certo lá por um bom tempo por causa dessa ideia de de coletivismo russo e de enxergar um líder como um imperador vem toda a questão de ele fez uma teoria baseada nesses aspectos da realidade mas não podia manter todo o centro o cerne do comunismo o Duggan ele fala totalmente contra o comunismo ele vai dizer que o comunismo ateísta é uma paródia do populismo do que é ser russo porque a Rússia é um estado religioso por natureza é um é um grupo é um império religioso desde sempre desde Bizâncio desde o império bizantino e ele diz tirar a ortodoxia grega de dentro do povo russo como Stalin fez é é ir contra a natureza do que que é ser russo por outro lado a questão coletivista do comunismo ele apoia totalmente ele dizia o povo russo pensa como um coletivo e não como um indivíduo e isso é bom sim né então é por isso que eu digo é difícil rotular esse cara é difícil dizer exatamente o que ele é porque ele tem toda a cara de fascista também se você for por exemplo no Wikipedia e pesquisar sobre o Alexander Dugin ele vai dizer ele é um neofascista né porque ele joga essa questão do processionismo de economia de estado joga essa questão do nacionalismo muito forte essa questão do exército do poderio de exército muito forte é a questão do Putin como líder como símbolo daquilo que é o líder o imperador muito forte então tem essa visão fascista dele muita gente acha que ele é fascista simplesmente um fascista um neofascista por quê? porque se for aplicada a ideia dele como um todo no mundo vai dar merda por que vai dar vai dar merda por quê? porque os direitos individuais vão ser vão ser sabe eu não diria talvez apagados ou talvez vai correr risco de sumir por quê? porque por exemplo assim o que que ele diria de algum cidadão russo que quer ser por exemplo sei lá é sabe evangélico pentecostal ah o que que ele vai dizer se uma grande parte da Rússia se torna se tornasse evangélica pentecostal o que que ele diria disso? faz parte do que a Rússia ou não? faz parte do essas pessoas teriam seriam apagadas da história ou ou então teriam seu direito de ser viciados e se quiser sobreviver negassem sua fé etc não ia dar boa coisa não ia dar boa coisa com certeza é complicado sabe e isso é o que? isso é fascismo sim entendeu? então fica assim poxa mas por outro lado tem algumas coisas do Duguin pelo menos aquilo que ele fala que como eu por exemplo particularmente como uma pessoa que pensa em tradição cultura conservadorismo me atrai porque ele coloca muito a força do que é ser um indivíduo de se entender dentro daquilo que é ser um indivíduo dentro da sua história dentro da sua cultura dentro daquilo que você que você viveu aquilo que o seu país é como cultura então eu acho que muita muita gente cai nessa aí por isso que tem boas intenções até contra a esquerda contra o progressismo no Brasil contra tudo isso que lê Duguin e acha que é ótimo que olha ele está dando uma como o pessoal aí fala uma nova uma terceira via a coisa de dizer olha a gente não vai ser vendido para os globalistas a gente precisa a gente precisa pensar no nosso coletivo sabe que é bom por um lado é bom só que se você pensar em colocar essas ideias em prática e colocar o indivíduo em segundo lugar eu eu tenho medo disso por quê? porque eu não quero ninguém mandando em mim dizendo o que eu tenho que fazer o que eu não tenho que fazer claro entendeu? isso não deu certo nenhuma vez na história sempre acaba um monte de gente morrendo não adianta exato é acaba em gente dizendo ah ser alemão é ser isso se você não é alemão a gente vai te descartar querido vem aqui no trem entra aqui no trem a gente vai te levar para um lugar bem legal entendeu? é isso aí até onde e é esse o grande perigo do que eu vejo do Duguin que ele por mais que que algumas coisas eles possam nos encantar como conservadores se as ideias deles serem colocadas em prática de verdade a gente vai partir para um estado totalitário eu acho sim por quê? porque essa ideia de colocar o coletivo acima do indivíduo de uma maneira meio que forçosa dá merda dá merda por outro lado por outro lado eu vejo que a crítica dele contra a a democracia liberal individualista é válida também por quê? se e isso aí não é Duguin em si mas é até o Alain de Benoist você lê o o é o manifesto é um livrinho bem pequeno tá? tem o quê? 50 páginas ele já tá em várias línguas eu não sei se tem em português eu sei que tem em espanhol é o manifesto da nova da nova do novo renascimento europeu manifesto do novo renascimento europeu ele vai dizer o seguinte ele vai ele vai ele começa o livro que é que a questão é quase um manifesto político assim um manifesto ideológico é do Alain de Benoist tá? é o manifesto político o Deborelli o Deborelli tá falando que o assunto é muito interessante com certeza o assunto aí o pessoal que tá na live aqui é pra quem gosta um pouco de de geopolítica mesmo e não é um assunto fácil nem simples né? mas é um assunto que se deve comentar se deve falar e o Renan é um cara que tem estudado bastante sobre isso então nesse livrinho aí e eu tava falando de como isso é interessante pros conservadores ele vai dizer ele começa criticando o modernismo ele fala que o modernismo é individualista é uma é materialista e e ateísta porque ele fala olha a gente pensa em indivíduo em primeiro lugar e a gente esquece de que o indivíduo faz parte de um todo maior e a gente esquece de como os indivíduos se relacionam eles falam que a gente é ateísta justamente por causa do iluminismo que derrubou Deus derrubou todas as nossas tradições e aquilo que a gente entende do que que é ser ser humano tira a metafísica da jogada e tudo vira questão econômica né? é e o estado liberal né? que ele diz olha eles começam dizendo que o liberalismo ele começou na economia de dizer que o estado não precisa se meter nas relações comerciais mas isso daí se passou para todos os campos da vida e você lê aquilo ali e você diz olha verdade realmente é uma bosta isso aqui com esses liberalecos aí é verdade mesmo essa gente aí só materialista e um monte dos liberais no Brasil são assim o globalismo a ideia do modernismo do globalismo a democracia liberal é isso é a sociedade materialista secular que vai dar no que deu no ocidente isso é uma bosta? é uma bosta só que aí é que vem a questão e eu acho que eu particularmente não não tenho resposta por quê? porque se de um lado é ruim essa questão do modernismo é uma bosta é uma bosta acabou sabe faz a gente ver o mundo de uma forma totalmente sabe enviesada enfim é tudo aquilo que a gente não concorda com o secularismo do outro lado é o cara dizendo não é assim é dessa outra forma é coletivismo é pensando pensando nos ideais do todo e tal e daí tu diz tá vamos aplicar isso aqui daí tu tenta aplicar aquilo ali vai dar merda vai dar estado totalitário do outro lado não dá estado totalitário dá poder mundial global que tenta criar leis pra definir como tu vai pensar então no fim no fim dá tudo no mesmo sabe e a gente fica nessa essa é a sensação né Renan porque o povão o povão tá aí o povo é conservador cara o povo quer saber de ir pra igreja de estar ali fazer o seu churrascão enfim essas coisas normais da vida e que daí eu acho que assim o melhor a se fazer é não pensar na sociedade ideal é é o melhor é não ter um cara dizendo o seguinte ah é assim que você tem que viver vamos imaginar deixa as coisas acontecerem por isso que eu acho que eu tava falando com a minha professora de inglês aqui e a gente tava tava falando sobre questão de criar como criar novas leis enfim era uma uma questão era um assunto que eles deram pra gente debater em inglês porque eles queriam ver como a gente conversava em inglês e eu falei pra ela olha essa questão de lei de criar lei nova aí é muito complicada porque pode dar problema e ela disse assim olha mas as leis são testadas e se elas derem certo perdurarem elas são aplicáveis se não não aí eu disse assim tu só pensa nisso só pensa dessa forma porque você é inglesa porque você tem a common health porque você tem a common law que é uma lei que tem mais de mil anos que ela não é uma é como você a Inglaterra não tem constituição ela é diferente é aquela coisa da tradição de muito tempo é a lei não escrita é aquela coisa quase medieval de que a lei não era escrita em si não existia um documento dizendo o que era certo o que era errado mas a própria opinião popular dizia o que é lei o que era certo ou errado e essa visão inglesa dela eu disse isso aí faz muito sentido pra você mas pra mim que venho lá do Brasil que tem uma constituição que tem 30 anos e que já passou por sabe por tanta mudança de constituição quando eu falei 5, 6, 7, 10 constituições ela olhou assim ela não acreditou como uma inglesa como que vocês mudam as leis assim dessa forma vocês estão tão loucos e é justamente isso porque no Brasil se tentou muito fazer o que sabe o ideal é isso o ideal é aquilo daí tá aí o Brasil se formou como império que veio da tradição que tinha o seu imperador e daí veio os caras lá e dizer agora a gente vai copiar aqui a França e os Estados Unidos acabou o império agora o melhor é ser república aí eu pergunto como é que vai a república vai bem ó a república tá 10 aí você passa toda a questão da velha república a nova república o Getúlio Vargas a questão até do fascismo brasileiro e tal aí vieram os militares ah porque agora peraí a gente vai eles estão tentando um golpe militar eles estão tentando um golpe comunista nós vamos dar o nosso golpe militar e vamos aqui ó seis meizinhos pra arrumar as coisas e daqui a pouco a gente larga 20 anos depois entrega o Brasil de bandeja pros esquerdistas aí deu no que deu até agora os esquerdistas dizendo não o Brasil é melhor que fizeram meteram lei pra tudo quanto é tipo garantir isso é terrível só que assim e se tivesse deixado o negócio fluir naturalmente sem tentar revolução 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 o que que seria? que é o que tá acontecendo agora foi o assunto da nossa outra live né Renan? naturalmente a contra-revolução brasileira é uma resposta ao antinaturalismo revolucionário é exato porque assim eu vejo e isso é o cerne do conservadorismo já que a gente tá no instagram do coalizão conservadora pra gente não fugir muito do tema a ideia do conservadorismo é justamente tentar não fazer cagada é aquela coisa assim ó tá dando certo vamos devagarinho porque já deu certo essa lei aqui a gente já tem ela há mais de mil anos ela tá funcionando sabe não vamos tentar estragar detonar a sociedade como ela é pra tentar fazer tudo de novo porque assim ó vai dar merda vai dar merda vai dar merda é que daí tu pensa os liberais né também a questão do pessoal liberal ah porque não tinha que ter estado porque estado é coisa ruim e tal tá bom filho acaba com o estado acaba com tudo o que que a gente vai fazer? é uma revolução também tu acha que isso aí vai dar certo? vai dar outra merda vai tu tá tentando criar o mundo ideal cara na tua cabeça tu acha que tu é quem sabe de certo nem vai acontecer igual o The Walking Dead né assim a gente tem que se prender a gente tem que se prender em milícia armada separada tá ligado pra pra se proteger de todo mundo o que que eu costumo eu costumo dizer aqui pro pessoal o pessoal nos comenta sobre o conservadorismo aqui e a gente tem os nossos materiais aquilo que a gente vive sobre isso e é bem isso que tu definiu né não atrapalhar muito e sobretudo o que nós somos aqui é só um freio ao progressismo a gente bota um pouco de rédea nessa cacalhada que tenta dizer que agora nós temos que normatizar a viadagem que virou normal liberar as drogas né se não o que o aborto é uma prática de saúde pública essas coisas nós não temos uma ideologia pra isso nós simplesmente evitamos essas porcarias de elas progredirem né Renan eu não quero que ninguém fique matando o bebê no vento da mãe eu não quero que ninguém o meu parente alguém que fique fumando e vendendo maconha à vontade por aí e tampouco que alguém seja normatizado a questão do homossexualismo quem quiser que seja que seja faz a vontade agora não vamos dizer que isso aí vai uma regra pra mim e tem uma lei específica pra isso aí a gente é um freio cara simplesmente isso mais nada é um freio natural eu acho que a questão do conservadorismo ele não é que ele não é uma ideologia acho que não ele não tenta dizer o que é melhor pro mundo no sentido de vamos transformar a sociedade ele simplesmente a ideia vamos manter o que está dando certo essa é a ideia o curso natural das coisas então enfim mas cara o Brasil dentro disso tudo ele tem que ele tem que como eu falei ele fica pra lá e pra cá ele fica nessa nessa como ele não tem poder pra se manter ele não tem autonomia exato as palavras que o próprio Felipe Matins usa no curso dele introdução filosofia política o Brasil não tem autonomia pra dar as cartas ou pra se movimentar de forma independente sim exato então o Brasil fica nessa como que a gente vai lidar aqui como que a gente vai fazer e ele fica à mercê pelo menos ainda não né Renan pelo menos ainda não ainda não sim e a gente fica e assim ó a gente fica à mercê por exemplo se não for do pessoal esquerdista em si a gente fica à mercê dos dos globalistas mundiais né desse desse grande império ocidental que cria regras fora do Brasil e diz o seguinte pros políticos olha a gente aqui te dá esse apoio X vocês vão ter todas essas vantagens econômicas a gente te coloca aqui no grupo no grupo 35 extra do milênio sabe mas daí só quer controlar vocês mas daí assim ó tá vendo esse pacote de leis aqui sobre educação vocês vão engolir vocês ó tá aqui pra vocês ó pega no rabo ah vocês tão vendo essa outra lei aqui sobre sobre enfim ecologia isso que tu tá falando aí Renan sobre lei da educação isso é isso aí o livro do Maquiavel o pedagogo o Pascal Bernadine escreve muito bem isso aqui foi empurrado o Brasil e tampouco passou pelo parlamento isso aqui não passou pelo parlamento nenhum isso aqui a Unesco mandou aí comprou a ideia e tá sendo aplicado e pronto essa é a realidade então assim o Brasil se a gente não tem essa ideia por exemplo tu acha que o Dória tu lembra daquela questão daquela ideia do Dória do qual era o plano abril 2020 qual era aquele aquela coisa aquele documento que ele queria assinar eu não me lembro cara mas era uma agenda globalista 2030 era uma coisa agenda globalista agenda não sei o que lá que o Dória disse que ia aceitar que não sei o que que não sei o que esses caras eles não percebem eles não eu sinceramente eu acho que eles não sabem eles não sabem não cara eu acho que eles não sabem o que que estão fazendo aí assim eles vendem o Brasil achando que estão fazendo um bem assim porque a gente é nós somos moderados nós estamos indo de acordo de acordo com a opinião de especialistas mundiais né aquela coisa assim nós estamos de acordo com que ninguém sabe quem é nem onde é que é o endereço dessa merda só que assim né nós estamos e acho muito bonito eles acham bonito aceitar opinião estrangeira sem pensar no que de onde vem essas opiniões quem formou essas opiniões e o que que isso vai acarretar pro Brasil dentro do cenário mundial né então a gente e graças a Deus o Bolsonaro não é assim o governo o que me assusta é os militares nisso aí o Mourão dizendo que agora é praticamente impossível o Brasil não negociar com China ou não não tá junto da China os militares tem pelo menos o alto escalão militar que é o caso do Mourão todos eles sabem o que é nova ordem mundial sabe o que é o movimento do bloco chinês dos globalistas ocidentais do movimento islâmico etc esses caras eles sabem eles compram a ideia como se fosse lindo a China não pode falar nada aqui que os militares já estão abrindo as pernas e vão comprando qualquer coisa esperando a pique entrar é assim é coisa rápida é claro só que é assim a China sabe o que tá fazendo eles não dão passo eles não dão eles não os caras não estão nessa de briga de poder mundial há pouco tempo eles estão nessa e já faz muitos e muitos e muitos anos né desde o início do século XX com a própria revolução russa o pessoal aí do Brasil que não leu nada que sabe que se informa pela mídia acha a Folha de São Paulo é cara o problema desses caras é isso eles se informam pela mídia eles não estudam nada eles não sabem de nada e eles é que estão tomando as decisões do futuro do Brasil sem saber no que estão se metendo cara é burrice é só burrice o Bolsonaro sabe cara o Bolsonaro é o único dessa cacalhada toda aí o Bolsonaro é um cara do bem né eu digo no meio da cacalhada ele se sobressa porque não é caca então sabe o que tá acontecendo é bem assessorado pelo menos por dois ou três ali né o ministro Ernesto o Felipe Martins entre outros que conhecem isso aí de capa a capa conhecem o mestre isso aí então o Bolsonaro sabe o que que tá acontecendo e o negro não sabe aí arruma confusão com o Bolsonaro o cara é o pelo menos hoje aqui é o mais entendido dessa trupe toda aí sim é olha eu não sei até onde esse pessoal liberal aí ou o pessoal do Centrão sabe disso ou sabe no que tá se metendo mundialmente sabe eles tão simplesmente o Kim Catacolquinho ali o Duval esses caras Renan esses caras são os moleques cara os caras o que eles sabem é só de von Mises uma coisinha ou outra e quando o nego aperta mesmo no calo deles quando eles veem que vão perder o negócio eles viram estamento rapidinho eles viram logo viram elite política rapidinho já já fica adequado a elite é aquele pessoal que vai vai dizer não porque o contrário de estatização a privatização de tudo no Brasil é uma beleza ótimo a gente então tem que estatizar tem que privatizar vamos vender tudo aí vende pra China tá ligado vende pros muçulmanos aí assim pensa cara no que tu tá fazendo porque a tua a tua visão de mundo fechadinha sabe de ideal daquilo que é idealmente bom e correto ela não ela não abre os olhos pra realidade daí assim o seu ideal acaba não fechando com a realidade então você pega e diz olha eu preciso privatizar tudo ok vende a Petrobras pra China sabe tu tá louco é uma bizarrice é bizarro porque os caras nem sabem então assim tu tá vendendo o teu patrimônio nacional aí nesse caso pra um governo que tá juntando o poder mundial pra te dominar cara porque a ideia deles é dominar o mundo é claro que eles não o pessoal eles acham que essa gente assim estão brincando assim sabe não que a teoria da conspiração que isso aí não existe os caras não existem não não existe olha essa brincadeira a Sara Sampaio lá de Fortaleza ela não sei se é de Fortaleza mas ela fez o seguinte hoje questionei no grupo de trabalho a liberdade a prefeitura de Fortaleza decretou a prisão domiciliar para todos não terei direito de sair de casa nem ao banho de sol olha isso cara eu não eu não tô acompanhando o que tá acontecendo no Brasil nesse sentido aí tá mas é é aquilo que a gente falou eu acho que na outra live eu não sei se a gente comentou isso aqui também eu não me lembro mas foi a questão de que a crise do coronavírus ela tá sendo usada politicamente é e aí você pensa assim será que esses caras eles eles têm noção do que eles estão fazendo porque eles dizem que isso aí em Fortaleza sabe que lá o governador de Fortaleza é o cara do acho que é do PSB né todo o nordeste é comandado por siglas do PT PC do B ou PSB então lá os caras são fechados totalmente com 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 pauta comunista esquerdista etc esses caras aí pra eles isso aí é fichinha é por agenda na verdade aí é que tá isso aí querendo ou não já entrando nessa nessa questão de dominação mundial de empurrar leis né nos nos países que estão sendo afetados por isso quem que garante que isso aí não é uma forma de criar pânico geral pra poder facilitar a entrada de leis de formas de dominar a sociedade que que sejam mais palatáveis por quê? porque afinal a gente tá lutando contra um inimigo invisível que vai matar todo mundo sim e outra isso é fácil de pensar porque o STF deu poder aos governadores autonomia faz o que você quiser então é é fácil de pensar isso aí que tá se falando então então assim é querendo ou não se isso é verdade ou não até onde as mortes são verdade ou não eu não sei no que acreditar sinceramente sinceramente eu não sei no que acreditar é porque tu vê coisa de um lado coisa do outro eu não tô lá dentro do hospital pra ver mas enfim de uma forma ou de outra isso tá sendo usado pra dar mais poder pro estado isso sem dúvida sim e mesmo se for e daí a gente pode pensar o seguinte mesmo se for verdade mesmo se for totalmente os números foram reais as mortes estarem acontecendo mesmo se isso for verdade será que é justo essa forma de lidar de lidar com a situação de prender pessoas por saírem na rua isso é justo pois é aí é que tá porque a gente não infringe as leis naturais eu acho que a gente o governo nunca pode ter o direito de dizer pro cidadão que ele não pode sair na rua sim perfeito entendeu porque é um direito natural isso não existe se você permite isso você diz tá não eu vou deixar o governo me dizer o que eu posso fazer ou não se você dá essa brecha pra você retomar a sua liberdade é difícil a janela do Verton vai muito pra um lado não volta mais assim fácil aí é que tá então assim ah sabe a gente ah não vamos abrir vamos dar essa chance aí e deixar o governo mandar na gente daí na hora de abrir abre mas não volta como estava antes sabe volta com um pouquinho menos de liberdade talvez aquilo que eles já queriam tirar há muito tempo que foi muito fácil de tirar porque agora pronto agora é pra defender é pra defender a saúde né então assim por exemplo depois do 11 de setembro a questão da aviação comercial mudou de uma forma que nunca mais voltou atrás né nunca mais voltou atrás agora eu pergunto o que que vai acontecer com o controle biológico das pessoas depois dessa pandemia no sentido de testes obrigatórios ou no sentido de querer de alguma forma ter um monitoramento muito mais forte daquilo que você tem dentro do seu corpo ou do que é colocado pra dentro do seu corpo ou de onde você tá nessa monitoração de celular sabe então assim eu tenho medo cara eu tenho medo porque esses caras eles querem controlar a sociedade eles querem controlar a sociedade o exemplo que a Sarah Sampaio falou aqui é o desarmamento cara isso aqui é verdade nunca mais foi o mesmo e dificilmente vai ser cara aqui no Brasil você não vai mais ter aí a capacidade desculpa capacidade não você não vai ter aí a liberdade de ter de novo como você tinha antigamente né não vai ser mais a mesma coisa primeiro que o parlamento brasileiro não vai aprovar isso aí a não ser que você peça eu quero andar com uma tanque de guerra que nem o Cobos fala né pra conseguir de repente uma 9 milímetros pra ter em casa vai ser isso aí no máximo né o Renan mas Renan vamos chegar no final cara na semana que vem a gente faz mais uma eu quero fazer pelo menos mais duas acerca do dugunismo quarta teoria política aplicação no Brasil e a relação com o fascismo né brasileiro quero te agradecer cara pela tua disponibilidade sei que já é quase meia noite aí aqui já é 10 para as 8 nós vamos ver o terça livre aqui agora fico muito feliz cara em poder conversar contigo tu sabe que é meu parceiro meu grande amigo aí e te aguardo ansioso no Brasil pra gente poder de repente trabalhar junto fazendo essa essa nossa movimentação tudo que tu sempre me falou sempre ouvi e continuo ouvindo foi um dos caras que me incentivou aos estudos então fico bem bem contente de poder trocar esse negócio aqui pelo Coalizão Coalizão muito grato a ti espero que tu consiga aí né resolver bem as tuas questões particulares da tua vida um abraço pra tua esposa aí pra Ana pra tua família que tá aqui no Brasil pro teu irmão pessoas da minha mais autoestima Deus te abençoe meu cara tamo junto cara obrigado obrigado por tudo aí também pelas palavras gentis e pro pessoal que quiser ler um pouquinho sobre isso aí sobre o que a gente discutiu hoje aqui no meu blog eu tenho vários acho que uns uns 10 textos mais ou menos sobre o Dugin sobre o orazianismo sobre o que que é sobre o que que é essa ideia toda tá se alguém quiser entrar lá é tese62.blogspot.com.br deixa eu escrever aqui peraí tese62 tese62.blogspot.com.br procura lá sobre Duginismo sobre Alexander Dugin sobre orazianismo que vocês vão lá encontrar .com.br né Renan .com.br isso mesmo já não tô escrevendo aqui pro pessoal tá aí tese62.blogspot.com.br é o canal do Renan lá pra pra ele fala de bastante teologia lá fala sobre política principalmente sobre Duginismo aí acho que tem uns 10 artigos é tem mais ou menos eu traduzi bastante coisa tá de artigos aí de revistas eurasianas de traduzir muita coisa é do Dugin do próprio Dugin falando é de alguns livros que saiu em francês que não tem nem em inglês então tem em russo e francês é eu eu escrevi algumas coisas sobre sobre o o Alexander Dugin também então quem quiser dar uma lida começar a entender melhor o que que é isso aí e ver o papel do Brasil dentro disso tá dá uma olhada lá sim pessoal Adriana Bras a tua a tua mãe entrou aí agora no finalzinho no finalzinho pessoal eu vocês sabem que aqui no Coalizão a gente zela muito pelo nosso por muitas coisas e uma delas é as pessoas que a gente escolhe pra estar perto da gente né nós zelamos pelo nosso conservadorismo pelas pessoas de boa indo de bom caráter e o Renan eu sei que ele não gosta que eu fale isso aí mas ele é um dos na minha opinião um dos grandes gênios aí da atualidade é um buri desconhecido mas eu tenho certeza que é um dos intelectuais que vocês deveriam segui-lo ele não gosta muito de internet essas coisas é um cara que fica meio na dele trabalha bastante mas o ig dele lá é arroba Renan Rovares né então além do além da do blog sigam ele na página dele é um cara que traz muito conhecimento sabe muito de bastante coisa é um estudioso de fato eu sou só um curioso o Renan é estudioso de verdade esse cara aí sim então sigam ele lá e fomentem esse trabalho dele que é um trabalho importante no campo intelectual embora ele trabalhe bastante ainda tira uns tempos pra escrever pra nós aí pra nos ajudar com as suas tradições e os seus artigos então fica aí a minha dica Renan Rovares aí arroba Renan Rovares e tem o Facebook lá também obrigado Renan por tudo aí tem tem o Facebook Twitter procura Renan Rovares se vocês vão me achar um abraço aí pra todo mundo um beijo pra minha mãe que tá aí na live também a minha mãe entrou agora aí também beijo tchau pra vocês falou Renan obrigado tchau valeu um abraço